E hoje aqui na Gazeta FM pela primeira vez a visita de Zé Neto e Cristiano para bater um papo com a gente que super legal, falando da carreira, de como eles começaram, das músicas que é um sucesso atrás do outro. A gente vai conferir tudo batendo papo com eles aqui. Tudo bem com vocês? Tudo jovem, é um prazer para a gente estar aqui pela primeira vez na Gazeta. Obrigado já pelas portas abertas, pelo carinho, sem dúvida nenhuma. A gente está muito feliz de estar fazendo parte. Com certeza, a Gazeta aqui é uma grande parceira de Zé Neto e Cristiano, leva a nossa música aí para o São Paulo. A gente está muito feliz de estar aqui hoje, viu? E acompanhando eles aqui, o Rodrigo vai tocar aqui para eles cantarem para a gente, as pessoas de sucesso, né? Mas vocês, a história de vocês começou bem cedo, né? Vocês sempre moraram pertinho do outro. Pois é, a gente se conhece desde os três anos de idade, né? Então, eu costumo dizer que é um irmão, né? Não é um irmão que eu não tive, é um irmão que eu tive, que eu tive o prazer de ter, não de sangue, mas de criação. Então, a gente, acho que eu sei mais da vida dele do que a própria mulher dele, a mãe dele. E acho que a gente, além de ser bastante amigo, ser parceiro de dupla também, a gente é muito cúmplice um do outro, né? Nas correrias da vida, né, parceiro? É, tem que ser amigo, né, cara? Já vive longe de tudo e só tem um outro para contar. Então, acho que a parceria tem que ser muito além da música. Minha irmã até falou, rapaz, você divide mais coisa com o Cristiano que não é seu irmão de sangue do que comigo, eu falei, mas ele é o irmão que a vida me deu, né? Que o irmão é o parceiro, né, para todas as horas ali. E vocês cresceram num meio rural, né? Foi. E por que, como aconteceu o interesse pela música? Pô, na realidade eu sempre gostei, né? Eu sempre fui inclinado para a música, o Cristiano também, só que eu, meu pai sempre me incentivava. Eu saia muito com o meu pai nos barzinhos que tinha lá na região, lá perto, lá de Piguai. Um barzinho chique. Boteco mesmo. Boteco mesmo. Botecão mesmo. E aí o que o meu pai, meu pai sempre estimulava a cantar, falou, você cantar aí na, tinha as duplas que ficava cantando lá nos tecladinhos lá, nos playback. Falei assim, ó, se você for lá e cantar a música, o pai paga uma coquinha pra você. Aí eu lá, eu lá e tal, eu lá e cantava a música pra ganhar uma coquinha. Aí foi, assim, foi, foi, fui pegando gosto. Sempre gostei, aí com mais ou menos uns 13, 14 anos, eu ganhei o meu primeiro, primeiro dinheiro que eu consegui ganhar na minha vida. Eu fui lá e comprei uns 15 discos do Tião Carreiro. Por exemplo, aprender, gostar já, eu gostava, fui aprendendo, enfim. Cristiano já é mais na igreja, né, Cristiano? Eu cantava, comecei coral, comecei com, tinha 12 anos, eu entrei no primeiro coral e fiquei bastante tempo. Depois, a gente fez uma banda católica na igreja e aí foi onde despertou o interesse de viver da música. Falei, cara, isso aqui é sensacional, viver da música seria um sonho pra mim, né? Mas aí acabou que não dando certo, aí fui trabalhar, fazer faculdade e aí foi quando a gente resolveu se juntar e formar dupla, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Aí em 2011, né, a formação? Foi, foi, em 2011 a gente começou a brincar, né, nos churrascos e tal, porque eu já tive outras duplas também. Antes do Cristiano, eu era a segunda voz, né? E aí eu cantava, eu cantava pros parceiros pediam desculpa, né? O parceiro falou, não, o teu negócio é ser primeira voz, segunda voz não é muito só praia. Eu falei, ah, vou cantar é sozinho, não vou mais cantar com ninguém, não. Aí um dia eu tava comentando com o Cristiano e nós brinquei, ele falou, ah, cara, me ensina aí pra fazer segunda aí, alguma música aí pra gente brincava aqui que vira, né? Quando a gente for cantar aqui. Aí, beleza. Aí eu passei mais ou menos pra eles o macete, como é que era, ele aprendeu e aí nós num churrasco, né? Fui brincar, cantar umas modas lá, o pessoal gostou e a gente falou, ah, vamos ver o que que vira, né? Tanto tempo juntos, né? Ai, pra não descobrir. Pois é, eu fui descobrir a música. Em 2011. Em 2011, já tinha 20. O que imaginam que eu deixei, não guardava isso pra gente, né? Pois é. É, porque você com música gospel, ele na música setaneja tentando, né? Cantar naquele lugar proibido, pra menor de idade. Quer dizer, que ele não entrava. Quer dizer, era um rumo assim, né? Ele não ia. Ele ia no lugar que eu não ia e eu ia. Você não ia, quer dizer, quer dizer, o encontro tava ali marcado mesmo, né? Porque não iam no mesmo lugar. É o ditado, né? Os opostos se atraem, né? Exatamente, né? E assim, depois que vocês formaram a dupla, tá? Você levou ele pra cantar nesses lugares, né? Ah, foi uma religiosa, né? Tem que ir, né, bicho? Ele ia e deixava mais fiado lá. Deixava mais fiado lá. O cachê ficava tudo em mercadoria. Tudo em consumo. Consumir é tudo, só pagar. Não, vamos consumir tudo. E pra igreja, onde chegou eu levar ele? Levei. Eu também, eu fiz uma troca. Falei, ó, é o seguinte, você vai lá, mas você vai lá também. Não, beleza, aí fomos. Aí depois nunca mais não voltamos, meu Deus. Só foram lá. Esviou o menino. Caminho. Primeiro DVD gravado de vocês, né? Que a carreira de vocês são oito anos agora, vamos fazer a ideia? É, vamos fazer oito anos. Oito anos. E vocês já gravaram o primeiro DVD logo no começo da série? Foi, gravamos lá no... 2015. 2015, lá na nossa cidade, né? Depois de um tempo já que a gente já tava cantando. Quando a gente entrou no escritório do work show, ficamos um ano, mais ou menos em Goiânia, meu parceiro, pra gravar, né? A gente foi pra Bahia em 2014, e aí em maio de 2015 a gente gravou... Ficamos um ano um pouquinho. A gente começou a trabalhar e começaram a aparecer os shows, e aí virou aquela loucura. E graças a Deus estamos até hoje. E a sensação de gravar, assim, o primeiro DVD na cidade de vocês, onde vocês saíram, né? Um público bem legal ali pra assistir vocês. E a música tocando, a sensação de vocês estarem ali no início de carreira gravando já. Como que vocês se sentiram? Ah, é... A gente conquistar a nossa cidade, mas você conquistar os seus pais, né? A gente quer... Você quer ter o apoio da sua cidade, né? A gente que... Todo artista sonha muito com isso, quando começa, é ser reconhecido dentro da cidade. A gente sabe que, às vezes, é mais difícil você ganhar o reconhecimento dentro da sua casa do que fora, né? Às vezes, é reconhecido mais fora. Então, a gente queria muito gravar o DVD, gravamos, foi muito bom. Foi ali que começou a ser o Polícia e o Sérgio da Línea, que em 2016 ela veio ser a música mais tocada do Brasil. Então, foi um marco na nossa carreira gravar o Sérgio Preto. Ela foi uma música super executada, super vista, né, no YouTube? Ela tem mais de 200 milhões no YouTube. Vamos relembrar um pouquinho o Sérgio da Sérgio Preto? Seu Polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos tão reenclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Afogando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Confie na por favor O meu amor me deixou Que é uma sofrência total Nossa Senhora Quem nunca, né? Quem nunca, né? Aí você fica imaginando ali, né? Você fala Tipo, o Polícia deixa Deixa eu aqui Pelo amor de Deus Deixou aqui Sofrer na minha dede Vem essa dor toda No escritório com Marília Mendonça Com vários artistas Super de nomes no mercado E essa parceria de vocês com esses artistas Ah, eu acho que é muito importante Foi muito importante pra gente, né? A Marília, o Henrique Maiara e Maraísa São, com certeza, assim São mais do que Amigos, né? São Hoje mesmo, tipo assim É como se a gente chama Como se fossem irmãos mesmo A gente cresceu Um viu o sucesso do outro acontecendo ali Então A gente é de uma época que Nós, a Marília Maiara e Maraísa O Henrique já era Já tinha um certo nome já Mas a gente ficava em Goiânia A gente saia pros barzinhos Ninguém nem olhava pra gente Só nós Cantando umas músicas A voz, violão lá E o povo pagava cerveja pra nós Porque nós tava cantando Nos barzinhos lá Enfim Fazia uns churrasquinhos lá em casa E o parceiro Todo mundo rachava Fazia vaquinha Pra comprar uma cerveja Que ninguém tinha dinheiro Que era o trem Era meio complicado Mas então É muito gostoso A gente ver o sucesso Que eles Que eles alcançaram, né? Eles também Têm certeza que torcem demais Pelo nosso sucesso também Foi uma troca Uma parceria muito bacana E uma amizade Que não ficou só lá atrás Que até hoje a gente estende A gente tem orgulho demais De dividir pau com eles Onde a gente vai hoje Tem orgulho demais De ter eles no escritório Né parceiro? Com certeza É muito bom, né? E a importância de ter um escritório grande Trabalhando por trás Administrando a carreira Né? Eu acho que A gente entende de cantar De fazer música Mas de administrar De levar as músicas Até os lugares certos Eu acho que O escritório é muito importante E vocês acompanharam, né? De moleques, carreiras Como o de Leandro e Leonardo Zé de Camargo e Luciano E devem ter se inspirado nele O Daniel Se inspirado nele também Pra se tornar um artista Sim, sim, sim Então eu acho que De lá Pro sertanejo Pro Zezé Pro Leandro e Leonardo Já mudou bastante E depois do Leandro e Leonardo Zé de Camargo Pra geração de hoje Também já mudou bastante Eu acho que Cada fase Tem a sua importância Dentro da música sertaneja E eu acho Hoje eu vejo Essa fase atual Uma fase muito bacana Porque hoje A gente tem a internet Tem os meios de comunicação Que é muito mais fácil Que não tinha Naquela época Que antigamente Era muito mais difícil Fazer sucesso Não que seja fácil Hoje Mas é muito mais Mais fácil Do que antigamente Hoje você tem um suporte Muito maior Hoje a música Ela chega muito mais rápido O pessoal consome a música Muito mais rápido Então eu acho Que facilitou bastante Pra geração mais nova Eu costumo dizer assim Que eles costumam dizer Pra gente também Os antigos fizeram a cama Pra os mais novos deitarem E vocês eram Uma vantagem assim Que hoje em dia Vocês tem tudo Pra divulgar o trabalho Hoje a gente vive Uma fase da velocidade Tudo muito rápido As coisas chegam Muito mais rápido As pessoas Mas ao mesmo tempo As pessoas consomem mais rápido Enjuam mais rápido A gente consome dizer Os dois lados Então isso é o que os elétricos Têm no batalha Pra conquistar É ter uma carreira Sólida e consolidada Que dura Dura igual a esses grandes Que você citou A Zé de Camargo Estamos em Chororó O próprio João Paulo Daniel A gente tem o Daniel Que representa Tem o Leonardo Então a gente sonha com isso Com ter uma carreira consolidada E não ser uma carreira Meteórica Que ela cai Arrebentando Se bem que a gente Longe desses artistas Que tem aí 30, 40 anos de sucesso Mas hoje Que eu acho que Pelo nosso mercado atual É o tanto de tempo Que a gente já está Há três anos de sucesso A gente tem Então eu falo Nesses três anos Hoje a maioria Você vê muito artista Que aparece com uma música É aqueles trondos E na outra Dali de seis meses Ninguém nem Eu falo Então eu acho que Já é uma vitória Pra gente ter Ter conseguido ficar Por esse tempo agora Esperamos ficar mais Se Deus quiser Mas eu acho que Esse pequeno tempo Eu acho que já Já foi uma eternidade Já pra quem Porque quando sai Como é muito rápido O consumo hoje Vocês tem que pensar muito Porque antes o artista Fazia ou gravava um CD E ele trabalhava várias músicas Então ele estava ali Pensando um repertório Mas mais pra frente Trabalhando aquilo Vocês não tem esse tempo Outra coisa O que que acontece Antigamente Como não tinha tanto lugar Pra você divulgar e tal Então um disco estourava aqui Ele já estava velho aqui Aí ele começava a estourar Em outro lugar Então tipo assim Era muito mais lento o processo Eu acho que demorava muito mais Até que antigamente Tinha as gravadoras Lançavam aqueles LP Que tinha a Continental Tinha a Chantecler Tinha um monte de gravadoras antigas Que elas lançavam o disco E compartilham um monte E aí O que que acontece Era meio que de boca a boca Divulgando E entregando de mão em mão Ia no lugar Antigamente Hoje você sai pra divulgar Com caixas e caixas de CD Antigamente o pessoal Saia pra divulgar Com Vamos supor Pra fazer 15 rádios Era um disco por rádio Só Os artistas sobreviviam Com a venda Disco Hoje você não escuta mais Disco de ouro Disco de platina Disco de diamante Acabou Isso é estiço Nunca Acho que nunca mais Você vai ver ninguém Falar Vendeu milhões de cópias Hoje em dia A gente tem esses números Pelo Youtube Tem bilhões de cópias Tem bilhões de acessos Na música Hoje Exatamente Então Eu acho que hoje As coisas vão modernizando Mas vai ficando Da mesma maneira que vai ficando mais fácil Vai ficando mais difícil Porque Conforme hoje em dia Tipo assim Uma música Ela estoura com uma semana Ela já está tocando em todas as paradas de sucesso E as vezes duas músicas do mesmo artista Isso Duas músicas do mesmo artista Então o que acontece É aquele tempo que ela vai tocar Sei lá Uns quatro meses Cinco Depende Se a música for muito boa Até seis meses Então ela vai Passou o que ela faz ali Acabou Já tem que mandar outra já Não era igual antigamente Antigamente o artista trabalhava com uma música aí Três, quatro anos Então é E uma coisa que acontece entre vocês hoje É que vocês gravam Todo mundo grava com todo mundo Todos os artistas gravam Então eles estão sempre tocando O sertanejo é assim É O sertanejo é assim Ele grava Você toca você sozinho Vocês tocam com outro artista O artista toca com a Maria Menonça A Maria Menonça Toca então Está todo mundo o tempo todo na mídia É O que não aconteceu antigamente Antes porque O artista gravava sozinho Quem trouxe isso muito Foi os amigos Quando fizeram os amigos Foi, foi Eles foram os primórdios Tirar essa coisa O artista não se Não gosta do outro Não se mistura Acabou isso, né Com certeza Muito união Graças a Deus Nosso mercado Pelo menos a gente O que a gente pode dizer De Zaneto e Cristiana É que graças a Deus A gente tem o respeito de todos E a gente respeita todos Temos enemizados com ninguém Tem muitos convites De participações Inclusive de outros gêneros musicais Então a gente fica muito feliz Saber que o nosso trabalho É importante Inclusive de idos, né parceiro? Porque a gente sabe O tanto que a gente precisou De nomes grandes Por exemplo A Marília A gente precisou muito desses grandes nomes No nosso projeto Quando a gente estava começando Então hoje a gente vê Que a gente chegou A gente também pode ajudar os outros Com a força do Zaneto e Cristiana Então isso é muito importante Aí vocês foram em 2014 Segundo DVD, né? Não, 2016 2016 2016 O segundo DVD Foi em Cuiabá Esse DVD Foi um DVD Que a gente também Contou com participações De amigos também Do Henrique Da Mayara Da Marília Foi um DVD muito bacana também Que a gente até Ficou assustado Espantado com a estrutura Que o escritório arrumou pra gente Na hora que a gente chegou lá Pra ver No dia a gente ficou emocionado Falou, cara Não acredito que isso aqui É pra nós não Parecia que ia ter um show Do U2 lá Aquele trem do tamanho E luz pra todo lado Falei, caramba, meu Tanto é porque era pra descer Porque era um estádio Aí eles aproveitaram A arquibancada do estádio Pra fazer A estrutura do palco Então se Pra gente chegar lá No palco A gente tinha que vir descendo Lá de cima numa passarela Eu não entrei Foi fantástico também Sensacional E a gente olhava Um espaço grande, né Cristiano Falei, meu Deus Será que nós vamos encher isso aqui, gente? Aí pra ajudar no dia ainda, cara Tinha, a gente não Como é que fala? Por um Como é que fala? Estrava e o destino lá Não sei o que aconteceu Tinha um show No mesmo dia Do nosso DVD Do Chitãozinho e Chororó Bruno e Marrone E Jorge Matheus Do lado Essa era a prova E outra coisa Choveu e fez um frio Choveu e um frio Em Cuiabá Falei, meu Deus Deus do céu O que nós vamos fazer da vida agora, né? Isso é uma aprovação Mas não vai ter É, olha Já não bastasse o nervosismo De ter gravão De pensar tudo isso Será que vai dar gente? Vai, vai Nossa, justo hoje Tem essa turma Tá chovendo A hora que a gente chegou Acertamos nesse trabalho Foi muito bom Aí veio Amigo Taxista Amigo Taxista Que é uma música Que assim Eu adorei Quando eu vi a primeira vez Essa música Ela tava falando pra mim Eu achei que você ia acabar Nossa, nós vamos matar a mulher Acabar Vou perdoar Falei, gente Eu comecei Nossa, essa música tem que tocar logo Porque ela vai ficar assim, né? Ela é surpreendente Alô, amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais E não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço, por favor Não demore muito tempo Porque o dono quer fechar Estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar Te explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas No caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mais elas pisam A minha terminou Comigo por mensagem Milagra desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais essa Só mais essa Tá aí agora Mas é o fogo com gasolina É o fogo com gasolina Não, e agora Vocês estão na Nossa, o meme De ontem pra hoje Meu Deus do céu Não, eu vou te falar O tanto de gente Zoando e brincando Com a gente agora Falar, mas como é que vocês Querem apagar fogo e gasolina Nesse preço? Não dá mais não Não dá mais pra pagar fogo com gasolina Verdade, né? Vão usar muito, né? Porque, nossa, que absurdo, né? Mas assim, vocês são novos O sucesso Mais ou menos Mais ou menos As costas doem Mas é novo Mas é cada estralada no joelho Que vai, né? E vocês vivenciando Essa carreira toda Esse sucesso todo Casados, assim Como consílio a vida? Pois é, bem complicado Você tem uma filha linda Filho, né? Filha dele Filha dele Eu na realidade não sei o que é ainda Hoje em dia Que essa modernidade A gente espera fazer 15 anos, né? Vê quem vai escolher, né? Mas, graças a Deus A gente Tem dois filhos com saúde, né, parceiro? E quem sofre mais São eles e as esposas, né? Porque a gente tá aqui na correria Do dia a dia Eles ficam sozinhos em casa lá Então é bem complicado, né? A gente tá Por mais que a gente sinta muita saudade A gente tenta conciliar Quando a gente pode Manda buscar eles de avião Eles vêm pra onde a gente tá Ou a gente vai viajar junto Mas é É muito difícil Igual agora A gente tava fazendo as contas, né, parceiro? Vamos ficar Já estamos já Emendado direto A uns 16 dias Sem voltar pra casa E agora a gente fez as contas de novo Nós só vamos voltar pra casa Daqui 64 dias Então é complicado Tem show quase todo dia, entendeu? Então é muito complicado Não é sempre que dá pra levar Porque às vezes a gente É muito longe Muito pequenininho também É, judia muito É, é pequeno também É complicado Aí você chega Chega de novidades, né? Menina Porque a menina é toda cheia de doces Surpreendos, né? Nossa, eu sofro demais Demais longe, né? Não é fácil ficar não E chega uma hora Que vê por celular E não supre mais Às vezes eu nem quero ver mais Porque eu falo Cara, tô cansado Não quero mais Eu quero sentir o cheiro dela Quero tocar Quero beijar Quero abraçar E cada dia é uma notícia Cada dia é uma novidade Então não acaba não sendo nada fácil Não, mas a gente trabalha feliz A gente sabe que é pra fazer o melhor por eles Tem que aproveitar Que é uma vida Que na verdade Vocês até ansiavam por ela Que acontecesse isso Pra vocês terem uma carreira Claro Estabelecida E crescerem musicalmente Tudo isso, né? Sim, sim, sem dúvida Então com certeza também Os filhos não entendem Mas não é fácil não Você puxa no Quando a mãe chama lá no FaceTime Entendeu? O Renézinho lá E aprende Ó, tá aprendendo a andar agora Tá aprendendo a fazer tal coisa E você não tá perto Dói o coração Nossa, queria tá lá Mas faz parte, né? Mas ainda bem que hoje Que essa facilidade É, hoje um dia Se noidar, né? Pra mostrar pelo celular Exatamente Até nisso é mais fácil Ficar longe de casa, né? Não vai controlar tudo Você quer dizer que no futuro Deve ter Desenvolvimento a máquina De teletransporte Nossa, meu sonho é Existe teletransporte Mas logo, logo Acabava um show Nossa, maravilha Só dormia em casa toda noite Que delícia, né? Antigamente Vocês sentem mais falta Fora os filhos Que vocês já disseram Da casa, da família Assim, desse convívio Ah, tudo Da tranquilidade De, às vezes Às vezes você não tá num dia legal Você quer se isolar Ficar sozinho Não quer conversar Às vezes você não quer Não quer ter que ficar É... Deve muita satisfação Às vezes você quer só se isolar Sabe? O silêncio Às vezes isso faz muita falta Às vezes Deitar no sofá de casa Não sei quando que eu não assisto Às vezes eu não assisto a televisão Na minha casa Eu não assisto Faz muito tempo Porque eu não assisto um filme Eu não consigo ir no cinema Eu gosto demais de sítios, sabe? De pescados E quando eu comprei um... Graças a Deus, né? Eu consegui comprar um pedacinho de terra Lá pro meu pai E pra minha mãe Eles ficam lá Eu fico doido Pra ir lá, sabe? Quando eu tô lá Eu pego a minha esposa A gente vai pra lá E esquece também do mundo Fica lá E pesca Lá eu pesco Lá eu ando a cavalo Mexo com as minhas coisas Sabe? A gente desliga do mundo É o momento que a gente tira pra gente Tipo, o timamito Não estamos tirando nada E quando vocês cresceram São José do Rio Preto Vocês moravam em chácaras? Alguma coisa? Tipo assim? Tinha que se combina com a terra? Tinha, tinha Não, dava de cavalo O dia inteiro, né? Muito bicho de pé Não parava nem pra almoçar Pra almoçar Eu já montava um cavalo de novo Vai dar cogestão, menino Pelo amor de Deus Já se apostava corrida Esse aqui já tomou coice Já correu Nossa senhora Tomei um coice uma vez aqui Vou estar internado Nossa, coice de cavalo Não é problema Era um cisco, né? Não, fechando na época Ele parecia feijoada de pobre Só tinha pé, orelha e nariz Cavalo deu Cavalo deu um coice nele Eu acho que Virei uns quatro mortais Nem o campeão de ginástica olímpica Ganhava de milho Tava coelho uns 30 metros longe A mãe dele veio correndo Meu Deus do céu Nossa, porque é um perigo? Porque nossa, é muito pesado A minha irmã tomou uma patada Não, você imagina Um cavalo dando coice Não, você pega na cara Naquela época Eu tinha morrido Não, matava, né? Um cisco Naquela época Era Deus que eu erra mesmo Nós fazíamos cada coisa É porque imagina Nós era um capeta Pegava o espingarde escondido Do pai e da mãe Pra ir caçar pomba no barra O perigo Moleque é um negócio complicado, né? A gente já sabe disso Ainda mais no sítio Era doido demais E o bom é que a gente tinha liberdade Nadava, né? Tinha preocupação com violência Acabava de comer, pulava Tinha uma represa funda Lá perto de casa Nós ia lá nadar nessa reprisa E brincava de atravessar E chupava manga E fazia, nossa E não tinha essa assim Chupava manga com leite Que a gente tinha coragem E não tinha essa Eu vou pôr na natação Pra aprender a nadar 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 Valendo Lá tinha uma represa E a gente devia ser Uns seis moleques, né? Que era a molecadinha As amizades ali Cara, e era aquela coisa Você só virava homem O dia que você atravessasse Essa represa Era um desafio Atravessar a represa E a represa Você tem uma ideia Essa represa aí Já morreu gente Afogado nela É perigoso Represa grande pra caramba Tinha lugar lá dela Era lá que dava Sei lá Oito metros de fundura E era onde dava Acontecer as merda Porque você queria provar Pros seus coleguinhas Que você era fodão E nadava dando cãibre Não, eu vou Vou perver É isso aí Isso, queria mostrar Que era fodão Com seis anos de idade Ali na nossa época Tinha duas coisas Que você provar Que você era macho Atravessar a represa E ter pelo no saco Eu não sei Que você tem que provar Você tem que ser homem É verdade Eu achei que atravessar A represa Era melhor Porque você tem que chegar Vivo lá Eu queria ter Tão pena Que ela ia Ficou de raba Você tinha que chegar Vivo lá Chegou vivo Vai ser homem Não tem jeito Chegou vivo Vai ser homem Agora Escondido das mães Com certeza Agora eu quero ver Com os filhos Agora os filhos Viam perguntar Não Era certo Eu fui aprender a nadar Aquela frase Que a mãe e o pai Da gente falavam sempre O dia que você tiver Teu filho Você vai entender É dito e feito E é verdade A gente só entende Exatamente Nossa, minha mãe É chata É assim No começo É a mãe Te amo Um abraço E tal Aí vira adolescente Nossa, minha mãe é chata É um saco Depois você cresce de novo Nossa, minha mãe Depois quando perde a mãe Quando a mãe falta Eu falo Bicho Que falta que faz a mãe A gente é um aprendizado Mas não tem jeito Você vai aprendendo Com a vida Mas é assim Todo mundo vai passar por isso E depois que você se torna pai Ou mãe É que você percebe Realmente o valor Infelizmente É a lei natural da vida As coisas tem que acontecer assim Mas aí gravando Gravou o DVD esse ano O terceiro DVD Pois é Gravamos aqui em São Paulo Na capital do mundo Aqui em São Paulo Depois de gravar em São Paulo Gravar em São Paulo É um desafio São Paulo Hoje a gente sabe Que é uma das maiores Metrópoles do mundo Está entre Acho que as três maiores Se eu não me engano Então você imagina O tanto de pessoas Que existem aqui Que vivem aqui Que passam por São Paulo O ciclo O ciclo de pessoas Passando em São Paulo É muito grande Então a gente sabe Até ruim Eu achei Até o pessoal Falou Bicho Essa data é ruim São Paulo Todo mundo falou Cara Péssimo A data que vocês escolheram É péssimo Péssimo Feriado Sexta-feira Santos São Paulo Cara Pelo amor de Deus Não vai dar ninguém É isso aí E nós falamos Vamos fazer um teste Vamos ver o que vai virar E foi E até nos dias A gente ficou meio assim Ficou Cara Será que vai dar gente Não vai E quando a gente ficou sabendo Que esgotou também Cara Pensa num alívio Uma sensação de alívio E gravando só sucesso Pois é A gente gravou 21 faixas inéditas Aliás A gente já tinha soltado O acústico antes Que na realidade O acústico Nada mais era Para o pessoal Aprender as músicas Para cantar no DVD E graças a Deus O acústico já estourou Acho que foi isso Que deu uma tranquilidade também E mostrou um pouquinho Da nossa força A gente falou Sozinho E esse a gente vai sozinho Agora para a gente testar E foi Graças a Deus Deu muito certo E eles gostam De se testar Porque pelo menos Eu vou aprovar mesmo Vamos ver Vamos ver Se está convicto De onde está Vamos me largar Das traças Estão super pedidos Em todas as redes Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de agastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Ô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ô beijando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada As traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ô Ô Ô Ô A falta de você Bebida não ameniza Ô Ô Ô Tô tentando apagar fogo Com gasolina Ô Ô Ô A falta de você Bebida não ameniza Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Não dá mais pra pagar fogo Ô 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 o filho. Tu saiu daqui e fez o filho. O Dury, como é que faz fim? Fazemos 30 shows pra ver, gente. É difícil. Convida a mulher pra melhorar. Mas vem aqui ver meu show. O Dury fica 30 dias fora de casa, chega em casa e fala, tô grávida. Mas como? Aí ferrou, né? Olha, foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês voltem muitas vezes. Sucesso, sim, muito pra vocês. Muito bom mesmo ouvir vocês cantarem. Essa música é super gostosa. que, assim, só desculpa só que nós tá com a voz. Hoje tá uma merda. Sua voz tá boa. Tá ótima. Mas obrigado, gente. E sucesso. Obrigado mesmo. Agradecer a toda a galera da Gazeta por sempre manter as portas abertas. Obrigado pelo carinho. Com certeza foi a primeira, mas esperamos que seja a primeira de muitas, né? Se Deus quiser voltar mais vezes aqui, né? Obrigado, viu? Obrigado por sempre abrir as portas, gente. Tocar a nossa música. Não só a nossa música, mas levar a música que leva alegria pra todo esse pessoal, pra todo o povo brasileiro, viu? Tamo junto sempre. É um povo sofrido, né? Sim, é. Valeu, gente. Obrigada, Rodrigo, pela... Super... Toca super bem, né? Rodrigão, Rodrigão é... Nosso maestro. Isso aqui é das antigos. É o começo com nós. Lado. Tá ali, grudadinho. Valeu, gente. Obrigada. Beijo. Tchau. Agora, a gente tem umas perguntinhas de todos aqui pra responder aqui ao vivo. Ao vivo, no fim. Ao vivo? Eu tô aqui esperando aqui pra vocês responderem. Vamos lá. Gente, tem. Tem a Marina. Ela quer saber qual é a música que vocês mais gostam do novo CD. A minha é a Derreteira Aliança. A minha é a Bebida na Ferida. Essa Bebida na Ferida, né? Nossa, essa música tá judia demais. A minha é a Cicatriz, né? Vai ali, né? Agora, a Rosana Feira quer saber. Vocês vão ter que afogar? O que que é? Em outra coisa? Apagar fogo. Apagar em outra coisa? Porque a gasolina tá... Ah, é uma água mesmo. Agora, né? Agora apaga de vez, né? Porque com água apaga, né? Gasolina não. Aqui elas estão mandando beijos pra vocês. Associações a Thais, a Mariana, a Ana, a Laís, a Rô. Beijo lindas. Andréia, Nayara, a Jéssica, Emilene, a Adriele, e Karina, a Gabriela e a Cristiane. Nossa senhora. Beijo. A Cristiane é a Xará. Beijo lindas. Então elas estão vendo vocês aqui. Beijo, tchau. Vocês acompanham vários shows, né? Obrigado pelo carinho. Ah, elas são maravilhosas. E sempre acompanham as Anete da Cristiane. Sempre que a gente vem pro São Paulo, tá? Elas estão lá na frente com cartaz. Vai lá no camarão. Beijo, abraça. No hotel, né, Marcelo? É, obrigado por todo o carinho com a gente. Beijão lindas. Beijo, valeu. Valeu, gente. Beijo, tchau.